Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do cursinho Ideia. Meu nome é Lívia e hoje a gente vai ver a parte 2 do nosso assunto de geometria molecular, certo? Bom, nos últimos episódios, ou seja, na aula passada, eu falei que eu ia abordar sobre duas geometrias moleculares específicas nessa aula de hoje, né? Que eram as geometrias bipiramidal trigonal e a geometria octaédrica, certo? Então, antes de eu falar sobre a bipiramidal trigonal e a octaédrica também, existe um fato, uma observação. É que alguns átomos do terceiro período da tabela periódica, eles podem expandir o octeto, tipo enxofre ou fósforo. Lívia, como assim expandir o octeto? Isso quer dizer que eles podem se estabilizar fazendo mais ligações do que somente aquelas necessárias para que eles possam completar o octeto. Então, de certa forma, eles podem virar ali uma exceção à regra do octeto, certo? Então, a gente não precisa se deter muito a isso, mas é bom que a gente saiba que eles têm essa capacidade, tá? Que a gente possa entender um pouco melhor aqui sobre como eles fazem ligações. No caso aqui, ele tem 5 elétrons na camada de valência e ele precisa fazer 5 ligações. A partir daqui, né, se você não soubesse desse fatozinho aqui, você iria achar super estranho, né? Como assim ele ia ficar com 10 elétrons? Ele precisa de 10 elétrons na camada de valência? Ou na terceira camada o máximo não é só... Na verdade, na terceira camada ainda nós temos os orbitais D, né? Então, caberia na terceira camada, mas... Porque ele precisaria fazer 5 ligações, ele não precisaria só de 8 elétrons. Mas ele tem essa propriedade de fazer mais ligações, não só aquelas para completar o octeto. Então, nós temos aqui a molécula de fósforo, do fósforo, nós temos a atribuição eletrônica e ele faz 5 ligações. Lívia, como é que eu vou saber se ele vai expandir o octeto ou não? É só você analisar a fórmula molecular. E aí, como ele está aqui ligado a 5, a 5 cloros, então você vai dizer que ele faz 5 ligações, sem problemas. E o cloro também, ele tem 7 elétrons na camada de valência e ele faz uma migração. Aqui vai ser a geometria molecular do fósforo, do PCL5, né? Então, nós podemos perceber aqui que essa geometria, ela tem a forma de uma bipirâmide trigonal. Se a gente fosse completar aqui com traços, a gente ia perceber que ia dar uma pirâmide, uma em cima e uma embaixo, né? Então, por isso, o nome. Então, esse formato aqui, esse arranjo é o arranjo em que a molécula, ela se encontra mais estável. É bom que a gente sempre se lembre disso. Agora, a gente vai ver também a geometria octaédrica, né? Como eu falei nos anos passados, o enxofre também tem essa propriedade de expandir o octeto. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência e ele faz 6 ligações. A gente pode ver se a gente só dá uma olhadinha aqui na fórmula molecular dele e a gente vê que ele faz essas 6 ligações, né? E o fórmula, ele faz uma ligação. Aqui vai ser o nosso arranjo molecular, que vai ser a nossa geometria molecular. Então, isso aqui é a forma de um octaedro. Se a gente fosse completar aqui com tracinhos, né? Mas, pra gente ver aqui de uma forma melhor, seria dessa forma aqui. Se a gente fosse colocar tracinhos, assim, a gente ia ver que ia ser uma geometria semelhante a um octaedro, né? Geometria octaedro. Então, até aí tudo bem. Nós vimos agora os tipos de geometria molecular necessários pra que a gente possa fazer nossas questões da prova, né? E agora nós vamos falar sobre as polaridades de uma ligação. O que é polaridade? A polaridade é a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas. E o local onde ocorre esse acúmulo, que são denominados de polos, se classificam como polos negativos ou polos positivos. O que é que isso significa? Quando a gente tem ali uma molécula, certo? Nós temos uma certa atração, né? Entre os dois átomos dessa molécula. E essa atração, existem alguns átomos que eles concentram mais a nuvem eletrônica. Ou seja, eles têm uma tendência de puxar mais os elétrons da ligação do que outros. Então, numa ligação covalente, geralmente, o átomo mais eletronegativo, ele puxa pra ele ali, pro ladinho dele, a nuvem eletrônica. Então, ele fica com uma certa concentração ali de carga. Então, se a gente for levar isso em consideração, né? Esse átomo que ele tem essa concentração de carga negativa, ou seja, ele tem essa tendência de puxar mais a nuvem eletrônica da ligação pra ele. Ele, ele é o polo, nós podemos considerar como um polo negativo. E aquele outro elétron que tá com concentração de carga ao redor dele menor, nós chamamos de polo positivo, certo? A polaridade também é a característica de uma ligação, uma molécula que possua o momento de dipolo diferente de zero. A gente vai falar um pouco mais sobre o momento de dipolo no próximo slide, tá bom? Então, uma ligação química é polar quando os elétrons nela envolvidos são atraídos com maior intensidade por um átomo do que pelo outro. Então, como a gente pode notar, né? Com essa diferença de intensidade, né? Essa diferença de atração da nuvem eletrônica, nós temos uma molécula polar. Uma molécula que ela possui ali uma concentração maior de cargas em um átomo do que em outro. Então, o que é o momento de dipolo? Quando a ligação é covalente polar, ou seja, existem dois átomos ali que possuem eletronegatividades diferentes. Se a gente for relembrar ali as nossas alunas ali de tabela periódica, a eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair a nuvem eletrônica, né? A tendência é ele ficar com a carga ali negativa. Então, quando uma ligação é covalente polar, quando há aquela polaridade, há um dipolo elétrico ou momento dipolar. E aqui a gente colocou como símbolo, né? O fim. O momento dipolar é resultante à soma de todos os vetores. Se essa soma for igual a zero, a molécula é apolar. Mas se o momento dipolar resultante for diferente de zero, a molécula é polar. Nós temos aqui a representação. O que é o momento dipolar? É exatamente essa setinha aqui, certo? É como se fosse um vetor ali da física, né? Que a gente sabe, que a gente conhece. Então, a seta do momento dipolar, ela aponta para onde os elétrons estão sendo mais puxados. Que no caso é o oxigênio, que ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele puxa ali a nuvem eletrônica para ele. Então, a setinha vai apontar para o oxigênio. Então, o momento dipolar, ele vai apontar para o oxigênio. Então, aqui nós temos a observação, né? Que a grandeza que vai nos ajudar a ter no momento dipolar é a eletronegatividade. O bizu aqui, nós temos um bizuzinho. Para a gente saber ali a eletronegatividade dos átomos, né? Que segue essa ordem aqui. Aqui, o mais eletronegativo é o flúor, depois o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre e assim por diante. E uma frasezinha para a gente decorar essa nossa ordem, né? Essa nossa ordem decrescente. No caso, se a gente for tomar daqui para cá. Nós podemos ter uma memorização melhor, né? E essa frase é fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, cada letrinha aqui do começo, a gente considera como se fosse um elemento. Então, esse bizuzinho aí para a gente poder memorizar melhor, né? Então, nós temos aqui um passo a passo de como a gente pode determinar a polaridade de uma molécula. Primeiro, a gente define os polos da molécula. O polo negativo é onde os vetores convergem, ou seja, é para onde a setinha aponta. E o polo positivo é de onde eles saem. Lembre-se da eletronegatividade, certo? Segundo passo é definir em todas as ligações da molécula o vetor momento de polar, com base na diferença da eletronegatividade dos átomos. E terceiro, você confere o vetor momento de polar resultante da molécula. Se o vetor momento de polar resultante for igual a zero, a molécula é apolar. E se ela tiver, né? Se a soma dos vetores der um certo valor, então ela é uma molécula apolar. Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, a molécula de H2, que tem a geométrica, né? Então, como os átomos envolvidos da aliguação, eles têm o mesmo elemento, que são duas moléculas de hidrogênio, né? Não existe uma diferença de eletronegatividade, como a gente viu. Precisa ter essa diferença de eletronegatividade para que tenha ali uma concentração da nuvem eletrônica em um átomo mais do que em outro. Então, essas ligações não são polares, nem a molécula, nem a ligação. É importante que a gente aprenda a diferenciar nas questões quando uma ligação é polar e quando a molécula é polar. Quando a ligação é polar é quando a gente tem a diferença de eletronegatividade, a gente tem aquela setinha e tal. E quando a molécula é polar, a gente vê isso pela soma dos vetores. Se a gente somar os vetores das ligações, né? As setinhas de todas as ligações vai dar um aumento de polar resultante. Então, a gente precisa saber diferenciar isso para a gente não se confundir na área da nossa planta. O segundo exemplo é aqui, ó, do CO2, né? Que tem a geometria linear. Nós temos aqui que o oxigênio, seguindo a nossa regra aqui da eletronegatividade, ele é mais eletronegativo, então ele fica com a carga ali negativa, ele fica com a concentração de nuvem eletrônica maior do que do carbono. Então, ele vai ter essas cargas negativas, os dois oxigênios. E o carbono que está na frente, ele vai ficar com essa carga positiva. Então, apesar de as ligações, no caso, entre carbono e oxigênio, elas serem polares, os vetores, eles vão se anular. Então, as ligações, elas não são, elas são polares, na verdade, mas a molécula em si, ela é a polar. Terceiro exemplo, nós temos a nossa molécula de água, né? H2O. E nós temos aqui os nossos vetores, né? Nosso movimento de polar aqui, apontando para o oxigênio, sempre obedecendo aqui a nossa escalazinha de eletronegatividade. Então, nesse caso aqui, as ligações, elas são polares, como a gente pode ver, elas apontam para o oxigênio, já que tem uma diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. E os vetores do momento de polo, eles não se cancelam. Então, tanto as ligações quanto a molécula são polares. Se a gente for fazer a soma vetorial, né? Vai ter uma resultante aqui. Vai ter um momento de polar resultante. Então, essa geometria, que é a geometria angular, ela é polar. As moléculas de água, elas são polares. Próximo exemplo é a nossa molécula do BF3. Nós temos aqui os nossos vetores, apontando para o elemento que ela é mais azul negativo, né? Então, nós temos ligações polares, porém, os vetores, eles se anulam. Então, por mais que as ligações, elas sejam polares, a molécula é apolar. A gente for fazer a soma vetorial aqui, a gente vai perceber que essa soma aqui vai ser igual a zero. Então, a geometria trigonal plano aí do BF3, ela é apolar. Quarto exemplo, nós temos a nossa molécula de amônio, o NH3. Então, sempre apontando aqui para o nitrogênio, né? Que possui aqui, na escalazinha de eletronegatividade, a eletronegatividade maior do que o hidrogênio. Então, nesse caso, a gente tem ligações que são polares. E os vetores do momento de polo, eles não se cancelam. Então, as ligações, elas são polares e a molécula em si também é polar. Então, pessoal, foi isso. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e ótimos estudos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto